A polícia, PF, olha lá o cara da moto agora, fugindo da PF aí, olha lá, voltou de novo, pegou, 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 eita, bagaceira, olha aí, olha lá, PF, zona atrás, olha lá, uma bagaceira, olha lá, olha que bicho filha da puta velho, olha lá, olha lá, zigue-zague, dando zigue-zague na polícia, olha lá, olha lá, olha lá, pronto, eita, pegou, olha lá, vejo que você me deu A CIDADE NO BRASIL